Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui no nosso queridíssimo CSGO.net com 2 mil coins, acabei de depositar aqui os 200 dólares ó, a 1 hora atrás e a 2 horas atrás Perceberam que eu tô enrolando pra gravar esse vídeo já fazem 2 horas né Depositei 200 dólares usando o cupom REI que me deu 40% de bônus no meu depósito Se eu tivesse depositado 200 dólares sem o cupom REI, eu receberia 1.400 coins Como eu usei o cupom REI, eu recebi 2 mil coins Aqui ó, eu paguei por cartão de crédito, safe do safe do safe E se você quiser depositar aqui no CSGO.net também, deposite utilizando o cupom REI nesse mês de dezembro Porque esse cupom REI, além de te dar os 40% de bônus, ainda faz você participar do sorteio mensal do mês de dezembro Que são 23 mil reais em facas, isso mesmo, 23 mil reais em facas São no total 15 facas, sendo elas 5 butterflies, velho, 23 mil reais Pra participar é só usar o cupom REI aqui no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Quanto mais vezes usar o cupom REI, maior é a sua chance de ganhar Vamos lá, guys, eu tenho 2 mil coins e eu quero fazer alguma skinzinha top aqui, velho Sei lá, alguma skinzinha de 2 mil Tipo, uma, o que? Uma gama Doppler? Nossa, velho, essa Falcon e um gama Doppler deve ser bonita, viu? Será que a gente consegue ela com 3%? Ai, meu Deus do céu, existe um mundo onde a gente ganha uma Falcon e um gama Doppler com 3% de chance, velho Ai, meu Deus do céu, tá batendo na trap, velho Ela veio, ela veio No 27 coins virou uma Falcon e eu deu uma Doppler Depositei 200, já peguei 265 Já tô 65 dólares no Profit, meu querido Tá gravando, tá gravando, se a gente vai gravando, ninguém acredita, irmão Marble Fade agora, com 3% de chance Mano, a Falcon é uma faca que eu gosto muito Inclusive, a primeira Falcon que eu tive foi a Scorched Scorched Aqui, ó, Scorched Eu juntei dinheiro da cantina, eu juntei dinheiro de presente Eu vendi os bagulho pra comprar essa faquinha Na época eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha da onde tirar dinheiro E aí eu comprei essa faquinha aqui, ralando, ralando, ralando Vou tentar ganhar uma Falcon dessa Porque hoje, graças a Deus, eu tenho condição de tentar sortear essa faca pra vocês E se eu ganhar essa faca, vai ser sorteio pra vocês, irmão Vai ser sorteio pra vocês Aí, 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 ó Safe Peguei essa Falcon Scorched Vai ser pra vocês, vamos ver o Probable Fair Olha só, eu precisava de 20% Maravilha, ó, já vou pegar aqui essa gama Doppler pra mim E essa Scorched aqui é pra vocês, meus queridos A primeira faca que eu tive no CS agora será de vocês Pra vocês participarem desse sorteio é muito fácil É só deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Fazer um comentário E deixar o seu arroba do Instagram do lado Pronto, você vai estar participando do sorteio dessa Falcon Scorched de 80 dólares Vamos lá, que ainda tem 1.265 coins aqui, velho Eu não vou parar, velho Eu não vou parar Vamos lá 3% aqui, ó Vamos tentar pegar agora essa Esqueleton Casey Hardened Ai, não deu Segunda tentativa Não deu também Porra, essa Esqueleton seria top, hein? Mas tem como a gente tentar também uma M9 Casey Hardened, né? Top, hein? Porra, é muito top a M9 Casey Hardened Mas não veio também, não Uma Survival Fade Uma boa opção Uma Survival Fade Quase, velho Tão pertinho Tão pertinho Porra, agora eu quero essa Survival Fade, viu? Agora eu quero essa Survival Fade Eu queria mesmo Pô, como que eu posso fazer pra ganhar essa Survivalzinha? Se eu meter a win, é 15% Vamos, Dali Foi Já foi Tem um andar da coroagem Já tinha dado medo Deixa eu ver aqui a porcentagem Nossa, 40% tinha que ser pra dar bom Vamos aceitar a faquinha de vocês E vamos ver quanto que no final a gente lucrou Olha só Ela vale na Steam 460 reais E agora a gente tem que esperar chegar essa Falcon Gamma Doppler Mas já, vamos dar uma olhada na faquinha de vocês lá dentro do jogo Olha só que top Float 0.20 E essa foi a minha primeira faca do CS A história basicamente é essa, mano Juntei dinheiro na cantina Que meu pai me dava toda sexta-feira 15 reais Que era o preço de tipo um refrigerante Um lanche Um hambúrguer, alguma coisa E mais algumas coisinhas ali que dava pra comprar bala Tá ligado? Era 15 reais que ele me dava toda sexta-feira Eu juntei durante, sei lá Seis meses o dinheiro Juntou também dinheiro do meu aniversário Que eu ganhei de presente E eu comprei essa faquinha que na época Eu acho que eu paguei 300 reais, velho 250, 300 reais E é essa, mano A minha primeira faca do CS Não é exatamente essa faca Era uma outra faca Mas era Falcon Brazos Field Tested também Igual, igual essa, tá ligado? Praticamente a mesma coisa E hoje eu vou conseguir presentear vocês Com a minha primeira faquinha do CS Essa é a história da minha primeira faca no CS Eu juntei dinheiro da porra toda Aí eu não conseguia depositar esse dinheiro na Steam Eu tive que comprar um monte de gift card na Americanas E aí eu... Mano, pra você ter uma noção Na época eu não tinha crânio nenhuma Eu fiquei, tipo assim, abalado Por ter que pagar a taxa de 3 reais por gift card Eu tava me sentindo um mula Por pagar, tipo... Se eu comprei o gift card de, tipo, 50 reais Eu pagava 53 por cada gift card 3 reais na época já me fazia muita diferença E hoje, ó Graças a Deus, mano Eu tô conseguindo dar uma faca dessa pra vocês Em um vídeo Todos os vídeos praticamente tem sorteios aqui no canal Então, mano Gratidão eterna aqui a tudo A Deus, a vocês que fizeram isso acontecer Só Deus sabe o quanto que eu pedi a ele pra esse sonho dar certo E agora vamos esperar chegar aqui a gama Doppler, né? Que eu tô ansioso pra ver como que vai vir essa faquinha Ah, inclusive Essa faca aqui, ó Foi de um sorteio de um vídeo Já vou fazer aqui agora com vocês o sorteio Foi esse vídeo aqui Aqui, ó Esse vídeo aqui, ó Page ou Blue Jam? Uma delas será de vocês Essa faca aqui, mano Tá muito louca Olha a quantidade de azul que tem nessa faca Ela é Blue Jam, não é Tier 1 Mas é Blue Jam E eu vou mandar essa faca agora Para algum de vocês Vou fazer o sorteio agora Olha só como que é fácil de ganhar, velho Só tem 182 comentários Ó, vou colocar aqui o link do vídeo 182 comentários Exatamente o número de comentários que tem aqui Opções Um vencedor Zero suplentes Vou filtrar comentários duplicados Vamos misturar os comentários, tá ligado? Pra dar aquela embaralhada Começar 5, 4, 3, 2, 1 Carlos Gamer Salve, saulão Top demais o vídeo Agora eu vou achar o comentário aqui Do Carlos Gamer Nesse meu vídeo Tá aqui, ó Ele comentou Salve, saulão Top demais o vídeo No vídeo da Feige ou Blue Jam Salve, saulão Top demais o vídeo Como ele não deixou o arroba do Instagram dele do lado Eu só vou ter um trabalho a mais Eu vou fixar o comentário dele no topo Vou responder aqui, ó Salve, irmão Você ganhou a faca Pronto É só ele me responder aqui agora Que ele vai ganhar a faquinha Obviamente eu vou conferir se o comentário dessa pessoa é o mesmo daqui, tá ligado? Safe do safe do safe Esse canal aqui tem que comentar embaixo da minha resposta Parabéns, meu querido Ganhou essa navagem da bem topo E a faquinha aqui bugou Vamos solicitar ela de novo Ah, não, velho Ela bugou Ela bugou Agora, eis a questão O que eu pego? Ou eu meto louco pra outra faca, tá ligado? Mas eu acho que eu vou pegar ela mesmo, velho Ah, a Survival Fade que eu queria, velho Tem dólares de diferença 50% de chance de dar bom Ah, não, velho Eu não vou meter esse louco, não Eu vou solicitar de novo essa Eu não vou meter esse louco, não Pô, pode ser uma Huntsman Fade, né? Pô, a Huntsman Fade é louca, velho É, vou solicitar a Huntsman Fade aqui Safe E ainda dá pra eu tentar outra faca Fade aqui com esse saldo que restou Dá pra eu tentar justamente a Survival Fade com 4% de chance e um sonho É, não deu certo não Tá, agora só vamos esperar chegar essa Huntsman Fade aqui, velho Que do mesmo forma eu tô bastante no Profit Ainda mais se ela vier, sei lá, com bastante Fade Vai ser bem top Pegou aqui, ó, uma nova notificação de troca Nova de fábrica, maravilha 1.600, 1.600 Mano, vamos somar aqui o valor das duas 1.600 460 2.060 reais a gente tirou hoje Mano, a gente depositou 200 dólares e retiramos 365 dólares, velho Top demais, CSGO.net, velho E agora vamos ver como que tá lá dentro do jogo essa Huntsman Ó, temos algo, talvez, hein Temos algo Float 0.01 e Pattern 9.01 Uhuhu Velho, 95% Fade 9.01 95% Fade, irmão Chama que chama que chama, papito Então, meus lindos, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo um beijão também Transcrição e Legendas por Quintena Coelho